É, rapaziada, eu quero fazer o seguinte agora, eu vou por um jogo da memória com SMzinho e quero saber se nesse jogo ele vai se dar bem, hein? Tá tudo certo aí na live, né? Tô vendo que tá meio oscilando aqui. SMzinho, esse aqui é o teu jogo da memória, mano. Não tem muito o que explicar, né? Se você ganhar, tu não ganha porra nenhuma, porque obviamente uma hora tu vai ganhar, né? É possível que você vai ficar meia hora pra desvendar isso aqui. Então vou pedir pra você... Ah, minha live já tá aberta aí, né? Já, já tô vendo você já aqui. Então tranquilo, já estamos a postos, chat. Não quero ninguém dando sopro aí no chat, hein? Mas podem brincar também. Bota emote only aí, qualquer coisa. É verdade, né? Dá pra pôr emote only também. Peraí, deixa eu só colocar aqui tudo certinho. Só vou demorar um pouquinho pra responder por causa do delay. Ah, sim, vai ter o delay. É verdade. Mas assim, de 1 a 14, você pode escolher um número primeiro. Tá. Pode escolher. Deixa eu ver. Aí o número 3. Número 3. Vamos ver quem que tá no número 3. É o Dilera. Onde você acha que está o segundo Dilera? Peraí, deixa ele aparecer primeiro na minha tela. Cara, o segundo Dilera colocaria ele no 8. 8? Vamos ver, vamos ver. Será que ele vai acertar de primeira? Vou esperar um pouquinho por causa do delay. E errou. Você achou a BMW Azul do Imundo. Opa! Se eu acertar a BMW Azul eu ganho uma? Sim. Comprada com o seu próprio dinheiro. Manda seu cartão aí. Só mandar seu cartão que tá tudo certo, tá? Certo. Vamos lá. Novamente. 10. Número 10. Olha só quem está aqui. O SMzinho Calvo. Onde será que está o segundo SMzinho Calvo? Cara, bota no 1 aí. Número 1. Peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Essa foto peitou até a minha mãe, velho. Ficou muito puto quando me deu a foto. Eu achei que era de verdade também. E errou, achou o Zanfa. O Zanfa... Bota aí, bota o 12 aí pra gente. Número 12, vamos ver. BMW Azul, hein? Onde é que estava a primeira? BMW tá no 8, tá no 8. Tá no 8, parabéns. Acertou a primeira BMW, hein? Já ganhou a BMW. 14. 14. 14 e o nosso querido Stolen. Ele coube nesse quadrado? Deixa eu ver. Ah, ele manhovo no dia do vídeo do amanhecer pelado, né? Exatamente, exatamente. Bota 6 aí, 6. Número 6. O... É o SMzinho Calvo. Nem eu lembro onde estava o outro. O SMzinho Calvo tá no... Pô, se eu não me engano, ele tá no 10, velho. O Stolen é o 14, né? Então vamos lá, no 10 primeiro. 10 e... Já que eu fechei o outro, né? E 6. Acertou, mano. Muito bem. Pô, o cara é mais esperto do que eu pensava. Ele não é tão burro assim, não. É porque ele não é fã de ninguém. Mais um número. Bota o 4 aí. Número 4. É o Dilera. Dilera, então, tá no 3. Tá no... Que isso, velho. Nem eu que fiz o bagulho e tô lembrando. Ele tá lembrando mais que eu. Boa, boa, boa. Mais um número. Bota aí o 7. Número 7. Rocks Energy do SMzinho. Onde será que está o outro? Número 2. Errou. Achou o Ronaldo com o seu piru na mão. O piru do SMzinho na mão. Então, bota o... O 9. Ai, caramba. Peraí que sumiu o... O 9. Aí, falta tirar o Rocks Energy aqui, né? Pô, foi errado. O 9. Ah, agora ficou fácil, hein? Agora ficou fácil demais. Ronaldo com o piru do SMzinho na mão. Bom, então aí o... Caramba, velho. Ele é bom demais de memória. Ele é bom demais de memória, rapaz. Próximo. Tá acabando, tá acabando. Bota aí... 13. Número 13. É o Zanfa. Então tá no primeiro. Tá no primeiro, é claro. Rapaz, o bicho é bom demais de memória, chat. Que isso, velho. Só mais dois agora. 5. Número 5. É o Stolen comendo. 14. É claro que está no 14. Stolen, monstro. Um grande beijo pro Stolen aí, velho. Cara, gente boa demais. E 7,11, né? Ele é bom demais, cara. Não tem nem se fazer não, né, velho? Agora não tem muito o que fazer, ó. Comprem aí, ó. Rocks Energy do SMzinho, hein? Tem um código específico, mano? Cupom LARAPIO. É isso. Para 15% de desconto. 15% off em produtos do SMzinho na Rocks Energy. Parabéns, cara. Você não ganhou nada, não. Mas você foi muito bem. Quebrou o recordes aqui, velho. Quebrou o recordes, tá? Pô, velho. Antes da gente encerrar aqui, galera. Eu queria ler uma mensagem do Júnior. Que ele mandou... Não é uma pergunta em si, mas enfim. Ele está no trabalho. Ele falou que não ia poder acompanhar muito. Mas ele falou... Vim cagar e ver um pedaço dessa resenha pesada demais. SMzinho é um gênio do entretenimento. E o Fast se tornando um. Parabéns. Tenham um ótimo papo. Valeu, viado. Nossa, eu sou apenas um menino. Eu só quero me divertir. I just want to have fun. Não tem aquela música lá? Girls just wanna have fun. Sim. É tipo, boys just wanna have fun. Boa, cara. Nossa, eu fiquei muito emocionado agora. É uma boa música. E essa é uma música que dá vontade de viver, mano. Top 10 músicas. Porque você até tocou, velho. Meu irmão, muda tudo, pô. Isso é verdade. E a famosa cagada remunerada. O Furx falou ali no chat, velho. Não, mas é isso mesmo, velho. É cagada remunerada. Toda vez que eu acargo, eu lembra disso, velho. É, isso é verdade. Ficar todo mundo pagando pra cagar, velho. Que doideira. Ô, Vitor, e se por acaso você não estivesse trampando com live profissionalmente igual hoje? Você tem alguma outra trampo em mente que você gostaria de exercer, mano? Eu estaria com contabilidade, pô. É, mesmo sem gostar, tu ficaria focado nisso? Cara, mas é legal, não é de todo um mal, entendeu? Aham. Mas aí eu teria que focar e tal. Aí é uma parada que eu ia ter que ler muito. Aí eu, porra, preguiça da pô de ler. É foda, né? É foda. Ler é muito foda. Rapaziada, vamos ficando por aqui em mais um episódio do Call of Cash, tá? Eu tô com medo da minha internet dar uma pifada aqui novamente, acabar estragando a experiência de quem tá assistindo. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que tá aqui no chat. Todo mundo que veio pelo SMzinho também, sejam bem-vindos, tá? Me apresentando mais um pouco. Eu faço lives aqui de segunda, quarta e sexta. A partir das três da tarde, terça e quinta, tem vídeo novo no canal do YouTube, tá? Então é só você digitar YouTube aí no chat. Exclamação redes também tem tudo certinho. Se você quiser também me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, é BZFest em todas as redes sociais. E eu passo a bola agora pro nosso Imundo Azul se despedir de vocês. Ah, rapaz, eu entrei agora pra dar uma olhada, meu amigo. Conversaram merda demais, viu, bicho? I de maria. Agora aí vocês conversam merda porque sabem, viu? Não é todo mundo que conversa merda igual vocês, não. Vocês podem bater no peito e dizer, eu sou conversador de merda. É, com essa eu me despeço. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, meu querido, pelo papo. Falou, valeu, viado. Agora eu vou trabalhar. Vai lá na Twitch agora do SMzinho que ele vai estar em live provavelmente. Então é nóis. Tamo junto. Eu sou o Jonathan Fast e esse foi mais um Call of Cast. Tchau. Caralho, o bicho foi até rima, velho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto